Meu nome é Marisa Mello, tenho 22 anos, represento a Escola de Arte de Samba Santa Cruz e quero ser rainha que eu já cresci no berço do carnaval, gosto muito, sou rainha da bateria da minha escola e agora quero representar a escola na Avenida, representar o carnaval de Franca.